No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer essa fronha, olha só que linda, é uma fronha simples que qualquer pessoa que está iniciando na costura vai conseguir fazer. Ficou muito bonito para combinar com aquele lençol que eu fiz já aqui no canal, então eu vou mostrar para vocês o esquema que a gente vai fazer e como que nós vamos cortar esse tecido aqui para fazer essa fronha aqui, que é uma fronha muito bonita, muito chique com essas abinhas, olha só que lindinha que fica. Então vamos após a passo desse vídeo. Digamos que essa daqui vai ser a minha fronha, aí você fala, meu Deus, o que é isso? Mas vamos lá, você vai entender. No caso, se você for fazer um tamanho de fronha padrão para um travesseiro como esse aqui, que é um travesseiro mais alto, um travesseiro maior, ou se por acaso você quiser padronizar, fazer um tamanho maior para que caiba em qualquer travesseiro, tanto no mais fino, no mais baixo, como também no mais alto, você pode utilizar esse tamanho interno aqui ó, 50 de altura por 70. Então você vai fazer 50 por 70. Só que no meu caso, eu vou fazer para um travesseiro fino, eu vou fazer especificamente a minha capa para esse travesseiro menor, que é o que eu tenho aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou mudar essas medidas aqui. Eu vou fazer 40 por 60. Dessa forma aqui uma capa mais justinha ó, tá vendo? Para esse travesseiro menor. Então você tem essas duas possibilidades que você pode fazer. Se por acaso você quiser fazer padronizado para venda, ou se você quiser fazer personalizado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu já decidi, o meu travesseiro ele vai ter 40 por 60. Então aqui do lado vai ter 40 centímetros e aqui vai ter 60 ó, nesse comprimento total. Ele vai ter 60 por 40. Então o que que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiramente aqui o meu tecido ó, nesse comprimento aqui. Então eu vou pegar 60, como eu vou espelhar vai ser duas vezes, eu vou colocar 60 centímetros. Eu vou colocar 60 mais 60, duas vezes, porque eu vou espelhar. Agora tem a parte da aba lateral, essa abinha que tem em volta de todo, essa parte da abinha ó, que tem em volta de toda a fronha. Eu fiz aqui com 4 centímetros, você pode fazer com a largura que você achar melhor, mais largo ou mais fino também, se você tiver menos tecido. No meu caso aqui eu coloquei 4 centímetros, então em volta de todo o meu travesseiro vai ter 4 centímetros. Vou colocar aqui 4 e vou colocar aqui 4 também, porque vai ser dos dois lados. 4 aqui, 4 aqui. Como a gente tá calculando nesse sentido, pra facilitar. Então, 4 com mais 4, que vai ser dos dois lados, eu vou colocar mais 8 centímetros. Então eu coloquei mais 8 centímetros aqui, que é essa parte aqui do, da aba que vai ficar do lado de cá e do lado de cá. Agora nós temos que calcular essa parte aqui do meio, ó. Esse transpasse que tem aqui no meio da nossa fronha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no meio da fronha, ó, se vocês notarem, a gente tem esse transpasse, ó, aqui, onde uma parte vai sobrepor a outra, pro travesseiro não ficar aparente. Eu deixei aqui aproximadamente 10 centímetros. Então, nessa parte de cima tem 10 centímetros aqui, na parte de baixo também tem 10 centímetros. A gente tem que calcular isso aqui também, pra gente adicionar nesse comprimento. Então, outra coisa também que a gente precisa calcular é essa vira do acabamento aqui. Eu fiz ela um pouquinho mais grossa, se vocês analisarem. Mas você pode fazer só com 1 centímetro também aqui, eu fiz com 2. Então, eu virei 2 vezes 2 centímetros, vai ser mais 4 centímetros e 10 de transpasse. Então, o meu transpasse aqui, ele tem 10 centímetros, nessa parte aqui, e a bordinha de acabamento, eu deixei mais 4 centímetros, nessa borda aqui, ó. 4 centímetros. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, como a gente tá calculando pra os dois lados, a gente vai pegar 10, multiplicar por 2, vai dar 20, porque a gente tá calculando pros dois lados. E 4 é 2 vezes, que vai dar 8. 8 centímetros. O total do comprimento que a gente vai ter, será 1,56. Pra esse travesseiro mais fino. Pra o tamanho maior, você usa 1,76. Que vai caber em qualquer travesseiro maior ou menor. Então, tem essas duas opções. Agora, nós vamos calcular o tecido de altura, a altura desse tecido que a gente vai fazer. No meu caso aqui, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura, a gente não vai duplicar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a altura, que é 40 centímetros, mais... Aqui também, em cima, a aba, ela vai ter 4 centímetros. Da mesma forma que no sentido vertical. Então, a gente coloca 4 aqui, 4 aqui, ó. Dessa forma. Vai dar mais 8 centímetros. E a gente tem que deixar pelo menos 1 centímetro de costura aqui e 1 centímetro de costura aqui. Nessas duas laterais, não vai ter costura. Então, não precisa. Por isso que a gente não adicionou. Mas aqui em cima, a gente precisa deixar mais 1 centímetro de baixo e 1 de cima, que vai dar mais 2 centímetros. No total, 50 centímetros a gente vai gastar pra poder fazer pra esse tamanho aqui. Se por acaso a gente fosse fazer pra esse tamanho aqui de cima maior, que é o 50 por 70, a gente gastaria 60 centímetros. Então, como eu vou fazer pro tamanho menor, eu vou precisar tirar uma tira de tecido, ó. Dessa forma aqui, ó. Com 1,56 de comprimento total, pela altura de 50 centímetros. Dessa forma aqui, ó. Pra gente conseguir fazer a nossa fronha. Se por acaso eu fosse fazer pra esse tamanho aqui, eu iria fazer, só aumentar mais 10 centímetros aqui. Nessa parte aqui, ó. Ficaria 60 e aqui ficaria 76. O tecido que eu vou utilizar pra poder fazer essa fronha é esse tecido aqui próprio pra lençol, ó. Eu já fiz um lençol aqui no canal utilizando ele e sobrou pra gente fazer as fronhas. Aqui no caso, ó, ele tem 50 centímetros de altura por 1,56. É porque ele tá dobrado aqui, ó. Dessa forma, ó. Então, o que que a gente vai fazer primeiramente? Aqui nessa parte, nas duas pontas, ó, da altura, a gente vai dobrar 2 centímetros duas vezes, assim. Você pode passar o ferro, ó, pra vincar essa parte aqui. E nós vamos passar uma costurinha aqui pra poder prender essa parte aqui, ó. Dessa forma. O processo de costura, como eu disse, ele é bem simples, não tem muito segredo. Você precisa só de uma máquina reta pra você fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui bem, ó, na bordinha do meu tecido, ó. Então, por isso que quem é iniciante vai conseguir fazer. Porque, basicamente, é tudo costura reta. Não tem curva, não tem nada, ó. E se você quiser também, você pode utilizar esse aparelhinho aqui, ó. Ele facilita bastante pra costura sair bem retinha. Então, ó, coloquei ele ali só como guia. E eu vou, ó, costurando o meu tecido. Não precisa de overlock. Faço um arremate. Agora, a mesma coisa eu vou fazer, ó, do outro lado do meu tecido. Vou lá na outra ponta. Vou até tirar isso aqui pra facilitar. Eu só queria mostrar mesmo pra vocês verem. Pronto, ó. Fiz a costurinha dessa forma. Agora a gente vai lá pra mesa. Fizemos, ó, essas duas costurinhas aqui nas duas bordas, ó. Da nossa fronha, do lado de cá e do lado de cá. Agora, veja só como que nós vamos fazer. Nós vamos pegar as duas pontinhas, dessa forma. Vamos colocar o nosso tecido assim. E nós vamos achar o centro do nosso tecido. Então, ó, coloca aqui bem certinho. Olha só. É bem facinho de fazer. Ajeita. Não tem muito segredo. Aí, o que que você pode fazer? Você pode vir aqui agora com o ferro, ó, e passar. Ou até com a própria unha também, ó, pra vincar o centro aqui. Só pra poder marcar aqui onde vai ser o meio da nossa fronha. Veja só. Passei a unha mesmo aqui. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou abrir, ó, a marcação que eu fiz do centro, ó. Tá aqui o vinco, ó. Os 10 centímetros de transpasse que a gente deixou, eu vou marcar em um dos lados. É bem facinho de fazer, ó. Pega uma régua, ou você pode pegar também a fita métrica. Marcar com a fita métrica. Eu vou vir aqui, ó. E vou marcar os 10 centímetros aqui, utilizando o X. Pronto, ó. Dessa forma. Olha só a marcação que tá aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Lembra da marcação do meio que a gente fez aqui, ó. O vincozinho que tá aqui. Eu vou pegar agora o meu tecido. Dessa forma. Vou vir aqui no meio da minha marcação. O meio do meu tecido, ó. Eu vou marcar ele aqui pra facilitar a visualização pra vocês. O próximo passo que nós vamos fazer é... Eu marquei aqui o centro, ó. O meio exato da minha fronha. Olha só. Quando a gente dobra aqui, a gente vai achar o centro aqui da fronha. O meio. Então, eu fiz uma marcação, ó. Dessa forma. Olha só. Marquei com uma linha amarela pra facilitar a visualização. Eu vou pegar um dos lados, ó. Eu vou colocar bem aqui em cima. Em cima da minha linha amarela, ó. Dessa forma. Veja só. Essa parte aqui é o meio da minha fronha. Do outro lado, agora, eu vou vir com o meu tecido, ó. Eu marquei aqui 10 centímetros, ó. Nessa linha amarela. E essa linha amarela, ela vai ficar bem nessa linha do centro. Então, eu vou transpor 10 centímetros aqui em cima, ó. Da minha fronha. Lembra desses 10 centímetros aqui que a gente deixou pra transpassar uma parte por cima da outra? É agora que a gente vai posicionar aqui em cima. Então, ó. Eu marquei aqui com a minha régua 10 centímetros, ó. Aqui. E marquei de um lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora aqui, ó. A linha dos 10 centímetros. Vou posicionar bem no centro aqui, ó. Onde tá a minha outra aba. Então, eu posiciono ela no meio certinho. E essa daqui eu vou transpor por cima 10 centímetros, ó. Dessa forma. Ajeito bem o meu tecido. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é... Vamos pegar o alfinetinho. Prender aqui com o alfinetinho, dessa forma. Pra que o nosso tecido não saia do lugar, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó. Eu viro. Posiciono bem certinho. Alfineto tudo isso aqui, ó. E basicamente, uma fronha simples já tá quase pronta, ó. Alfinetei aqui. Os 10 centímetros, ó. Já tá transpassado aqui do meio, ó. O meio tá aqui da fronha. Transpassei. Agora, a gente vai passar duas costuras, ó. Uma lá em cima e outra aqui embaixo, ó. Fechando a nossa fronha. Ajeita bem certinho o tecido, ó. Agora, eu vou fazer esse mesmo procedimento do outro lado, ó. Virei o meu tecido. E vamos lá. Pronto, ó. Finalizei a costura com retrocesso. Agora, a gente vai pra mesa desvirar. Agora, ó, que a gente já passou as duas costuras. Uma lá em cima e a outra aqui embaixo, ó. Dessa forma. A gente vai retirar os off-neggits. A nossa fronha tá praticamente pronta. Olha só como que fica. Olha só como que fica essa parte aqui. Se por acaso você tiver um overlock e quiser passar, você pode passar pra sua fronha ter mais durabilidade em questão dessa costura, desse tecido não desfiar. Mas se você não tiver, não precisa se preocupar também, não. Porque isso aqui vai ficar tudo escondido, ó, internamente. Então, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar a nossa fronha pro lado certo dela, ó. Assim. Se tiver um pouco de linha grande, você pode tirar também pra não atrapalhar. Porque esses tecidos de lençol, normalmente eles desfiam muito e são linhas bem grandes. Vou tirar. Agora eu vou desvirar. Pego aqui na minha pontinha. Desviro. Olha só, que praticamente uma fronha simples já tá praticamente pronta, ó. Se você desvirar aqui praticamente, você já vai ver. Olha só. Já vai começando a ganhar carinha de fronha, ó. Veja só. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou desvirar bem, ó. Vou pegar uma pinça. Vou vir nos meus cantinhos, ó. Vou ajeitar bem certinho aqui. Todos os quatro cantinhos pra ficar bem bonitinho, ó. Dessa forma. Ó, uma linhazinha. Eu já retiro. Ó, os cantinhos bem bonitinho. Ajeito. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? Ó, mais linha. A gente retira pra não atrapalhar. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a corela bem passadinha. Pra gente marcar em volta aqui, ó. A nossa bordinha. Por isso que não tem necessidade de fazer esse acabamento interno. Porque a gente vai passar uma costura aqui de quatro centímetros, ó. E a parte interna vai ficar protegida. Já tô aqui com a fronha, ó. Toda passadinha, ó. Vou virar do outro lado pra vocês verem. Tá praticamente uma fronha quase pronta. Eu vou pegar aqui e já vou marcar quatro centímetros, ó. Pra mim, pra espontar. Então, eu já coloco aqui em cima certinho, ó. Vou vir com o meu giz novamente e vou marcar. Esse giz, ele é um giz próprio pra tecido. Que ele sai na água depois, então não tem problema. Agora, eu vou vir aqui novamente embaixo, ó. E vou marcar quatro centímetros. Que foi a largura que eu escolhi pra fazer a aba. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na outra lateral, ó. Quatro centímetros. Bem facinho, bem prático. Faço a mesma coisa agora do outro lado, ó. Quatro centímetros. Lembrando que essa aba poderia ser feita de outras larguras. Você determina lá na hora que você vai fazer o projetinho do seu travesseiro. Ajeito. Agora, o próximo passo que eu vou fazer é pespontar toda essa marcação que eu fiz de amarelo, ó. Em volta de toda a fronha. E a fronha vai dar pronta. Então, a gente vai pra máquina agora pespontar e finalizar. Agora, eu vou começar o meu pesponto. A minha máquina já iniciei com retrocesso. Agora, eu vou pespontar em cima dessa linha amarela. Erro o calcador, ó. Ajeito. Bastante cuidado. E prossigo a costura. Tchau, tchau. Pronto, ó. A fronha tá finalizada, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora como que ela fica dentro do travesseiro, ó. Aqui na parte de trás fica dessa forma, ó. Essa abinha com o transpasso que a gente deixou, ó. Agora, é só introduzir o travesseiro aqui dentro, ó. E ele vai ficar uma gracinha. Então, eu vou colocar o travesseiro aqui pra gente ter uma noção de como que ele fica. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.